Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Juliana e essa é a nossa terceira aula do curso de Habit. Vamos começar, então, a desenhar alguma coisa, né? Vamos começar um arquivo desde o zero. Bom, eu acho que todo mundo está familiarizado com o conceito de arquivo básico ou template, que é um conceito do AutoCAD, que significa que é aquela folhinha em branco que já vem com algumas configurações do gênero, tamanho das fontes das cotas, as unidades, as fontes usadas para o texto. Esse tipo de coisa é pré-configurada no arquivo. Então, se você abre o arquivo e está em branco, mas ele já tem um monte de informações pré-configuradas nele. Isso que é um arquivo de base, um arquivo template, um arquivo modelo. Para começar qualquer projeto, é bom a gente ter um template já feito do nosso jeito, com as características que a gente gosta. Então, vamos criar um juntos, para vocês saberem fazer, desde o início, um projeto no Habit. Vocês podem ver que aqui, ó, tem esse campo aqui, projetos. Só vai aparecer esse campo aqui, vou mostrar como faz isso, tá? Mas se você nunca usou, isso não vai aparecer para você. Tem o abrir e tem o novo. A gente vai clicar nesse novo, vai selecionar, mantém essa opção projeto aqui selecionado. Se o de vocês não está aparecendo, isso não tem problema. Vamos clicar em procurar. Se o de vocês não aparecer isso daqui, é porque o caminho não está indicando esse arquivo. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse endereço aqui, ó, copiar ele. Ctrl-C. Vou até reduzir, deixar ele na tela. E aí, você vem aqui, ó, Ctrl-V e dá um Enter. Aí, vai procurar, vê se ele abre para você. Ele deve abrir, tá? Que é exatamente esse caminho aqui, ó, que aparece aqui, tá? Se o seu não aparece, é porque você não baixou esse arquivo. E daí, é importante que você baixe. Esse arquivo está disponível no site da Autodesk. É um pacote de arquivos de biblioteca do próprio programa do Revit, feito para o Brasil, tá? Então, ele tem... ele é bom por quê? Porque ele foi feito, são desenhos que foram feitos como básicos para a gente trabalhar aqui dentro da nossa norma BNT de desenho técnico. Tá certo? Então, é bom vocês terem esse arquivo com vocês. Eu posso passar para vocês em sala de aula, mas em todo caso, não é difícil de encontrar isso no site da Autodesk. Tá? O importante é você encontrar esse caminho aqui, ó. Se você precisar, copia de novo aqui manualmente para ver se você encontra isso dentro do seu Explorer mesmo, tá? Que é o arquivo básico dentro da pastinha Brasil, tá? Porque daí ele vem direitinho com as cotas do formato que a gente está acostumado. Se você encontrou, ótimo. Basta você clicar em abrir e OK. Tá certo? E ele vai abrir para você um arquivo que é um arquivo em branco, como eu já disse. É um arquivo que já vem pré-configurado, de acordo com a nossa norma, mas ele não tem nada desenhado, tá? Porque é um arquivo básico para a gente desenhar em cima. O que vocês vão ver são essas bolinhas, que são como se fossem pequenas câmeras, que são a partir de onde o nosso programa vai olhar para o desenho. Portanto, a gente espera desenhar aqui no meio, tá? Se você precisar deslocar essas câmeras, você pode, se o seu desenho for maior do que isso. Mas tem bastante espaço, tá? E a gente vai falar sobre esse deslocamento mais para frente. Uma diferença daquele desenho que a gente viu nas outras dois vídeos é que ele tem pouquinhas folhas aqui no navegador. Claro, nada foi criado ainda, tá? Ainda tem muito pouca coisa criada. E se você abrir, você vai ver que não tem muita coisa. Aí você fala, mas professora, por que tem nível 1, nível 2? Não fui eu que criei. Pois é, a gente vai falar sobre esses níveis exatamente agora. Porque a gente vai criar níveis, tá? Então, vamos aqui nas elevações. Selecionou uma delas, vou pegar essa primeira aqui. E vocês vão ver que o nível 1 e o nível 2 já vem criado da fábrica, tá? Você não precisa disso. Até porque você não foi a pessoa que definiu qual é a distância dessa altura, né? Quando eu estou falando de nível, gente, de elevação na construção, estou falando daquela vista lateral. Portanto, eu estou falando da altura a partir do chão, né? Então, eu entendo que isso aqui, se está no zero, é o térreo. Isso aqui está 4 metros acima. Eu não quero esse nível aqui. E eu também não quero que o meu sistema de cota seja mostrado dessa forma, como 4 mil. 4 mil o quê? Ah, é a unidade que não está bem configurada. Eu já mostrei no último vídeo como é que a gente conserta isso. A gente vai no teclado, clicar na letra U e na letra N, para abrir essa caixa aqui, unidades do projeto. E aí, aqui, eu venho e coloco o quê? Metros. Aqui, eu coloco... Opa, metros. Aqui, eu coloco duas casas decimais. Dou um OK. Na inclinação, eu vou pôr porcentagem. Percentual. E esse último campo, eu vou selecionar a segunda opção de cima para baixo. E dou um OK. E olha, a minha cota já muda para o formato 4,00, que é o formato que eu estou acostumada no Brasil. Certo? Mas, como eu disse, não fui eu que criei isso aqui. Então, isso tem que ser excluído. Então, o que eu faço? Seleciono, clico em um ponto, seguro o mouse selecionado e selecionei, delete. Ele vai te perguntar, você quer deletar mesmo? Eu quero. Por que ele me pergunta isso, gente? Quando eu fizer isso, ele vai deletar esse nível 2 daqui, tá? Ele vai deletar. Então, dou um OK. Então, apago isso da minha tela. Fico só com esse nível 1. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar um nível acima dele, que tem a altura do pé direito que eu quero que tenha. Na nossa casinha, a gente vai começar fazendo uma espécie de contrapiso, que é aquela história, o nosso nível do chão está como 00. Mas o nosso nível do construído, eu quero que esteja meio centímetro acima. Como é que eu faço? Isso serve para a criação de qualquer nível, tá? Eu clico no elemento, ele fica azul. Clico com o botão direito e vou selecionar essa opção aqui no meio, ó. Criar similar. É só clicar nisso, ele vai dar uma pensadinha e, ó, o meu mouse já começa a aparecer uma cota. Eu não estou clicando em nada, tá? Ela aparece automaticamente na tela. Eu movo ela para cima. Veja que o número, vou me aproximar um pouquinho aqui para vocês verem. É um número que está feito em vírgula, né? Um vírgula, alguma coisa. Então, eu movo para cima e digito o valor que eu quero. Eu não cliquei em nada e nem dei Enter, tá? Só 0,5. E aí, ó, se eu der um Enter agora e mover para o lado, eu termino de fazer esse meu nível. Eu vou vir com o mouse, eu não cliquei em nada, tá? Venho com o mouse até aqui, mais ou menos perto, e ele me mostra uma linhazinha pontilhada, ó, está vendo? Olha lá ela. Para quê? Para ficar alinhado os dois níveis. Não tem problema que o texto está um em cima do outro, tá? Eu vou clicar aqui e vou deixar isso aqui e aqui. Muito bem. Ah, professora, por que apareceu como nível 3? Por quê? Eu tinha um nível 2. Sim, por causa disso. Mas não tem problema nenhum. Eu terminei de fazer isso daqui. Como é que eu faço para não continuar fazendo outras cotas? Dou Ask duas vezes, tá? Isso é bom vocês saberem. Quando aparece a tela, a borda aqui, ó, da Ribbon, aparece meio verde, é porque tem um comando ativo. E, ó, tem mesmo um comando ativo. E eu quero sair desse comando. Isso funciona para qualquer comando. Eu dou dois Esks, pronto. Saí do comando. A Ribbon volta ao estado normal e eu posso continuar o meu trabalho. Que, nesse caso, vai consistir no quê? Eu vou renomear isso daqui. Opa, acabei clicando aqui sem querer. Eu quero só renomear esse negócio aqui. Então, vou renomear ele. Dá um, dois cliques bem sutis aqui. Não dois cliques juntos. Dá bem devagarzinho. O primeiro clique em cima do nome. O segundo clique em seguida. Apaga. E coloca aí. Pavimento ou pav.terreo. Isso vai ser o nosso térreo construído, tá? Que está o quê? A meio centímetro acima. Ele vai te perguntar se você quer renomear todas as vistas que vão ficar aqui no navegador com esse nome. Sim. Ótimo. E o nível zero? Você quer chamar de outro nível? O nível um? Não, por enquanto está tudo bem. O que não está bom aqui? Vamos olhar. O fato dela não estar alinhada dos dois lados. Quer dizer, esse canto aqui está alinhado. Mas também o fato dela estar com um nome em cima do outro. Como é que eu posso mudar isso? Gente, ó. Eu vou clicar nesse pavimento de baixo e vou fazer com que essa cota se desloque um pouco para baixo. Criando um que eles chamam de cotovelo. Como que eu faço isso? Primeiro eu vou identificar qual cota que eu quero mover para baixo. Qual cota de nível, tá? Qual legenda que eu vou mover para baixo? Ah, eu quero a de baixo. Então, eu venho nela e clico nela. Cliquei e ficou azul. Quando eu me aproximo dela, ó, parece esse sinal de tio aqui, bem pequenininho. E o pior é que não dá para dar zoom nisso. Você tem que clicar nela e, ó, criou o cotovelo para você. O que é um cotovelo? É isso aqui, ó. A linha estava vindo reta. Agora ela dá essa pequena descida e move para o lado. E você consegue mover mais se você quiser, ó. Está vendo? Para distanciar bastante do nível de cima, para não dar confusão. Então, terminou de fazer isso, dá dois esquis e nada mais está selecionado. Tá certo? Então, beleza. Agora vamos terminar de corrigir esse nível aqui para terminar o nosso filminho. Eu clico em cima dele. O que eu quero? Eu quero que ele chegue até aqui, ó, nesse alinhamento. Então, eu clico uma vez em cima dele. Clico em cima dessa bolinha e movo carregando. Eu mantenho o meu mouse clicado. Carrego até esse final. Ele percebe o final, tá? Se eu passar o mouse aqui, ó, ele me mostra essa linha pontilhada. Soltei, pronto. Ficou um condicionado pelo outro, tá? Quando aparece esse sinalzinho que você pode eventualmente soltar, significa que elas estão condicionadas, estão alinhadas. Ou seja, o nível vem até aqui, junto com o de baixo. E essa é a mesma coisa, certo? É isso. Daqui para frente, a gente vai construir os outros andares da nossa casinha. E a gente vai ter que pensar nisso antes de fazer a casinha, que é um pouco diferente do AutoCAD. Mas a gente continua no próximo vídeo, tá bom? Até ele, então. Muito obrigada, até o próximo. Tchau, tchau!